Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu conjunto de jantar maravilhoso que eu comprei. Eu comprei ele pelo site da Madeira Madeira, né? E chegou com 20 dias, ele chegou. Daí eu vim mostrar um pouquinho pra vocês o modelinho, o espaço que ocupou, a sua qualidade também. Eu amei, já de primeira, as cadeiras são maravilhosas, o design dela é bem diferente. Eu comprei ela, ela é o conjunto de jantar mesa Isis, seis cadeiras, né? Da Aço Nobre. Eu pedi ela na cor beige off-white e ela mescla o cromado com o vidro. Isso que eu gostei, eu gostei bastante, que ela é a mesa na cor laca, né? Um laca bem legal, que combinou bastante também com o meu armário. E ela também mescla a parte de cromado no pé. As cadeiras também, as cadeiras são de corino, né? Vou tirar aqui uma pra vocês verem. Elas são de corino, super confortável. Essas cadeiras, elas aguentam o peso de 100 quilos, até 100 quilos. O design dela é bem diferente, bem legal. Ó, pra vocês verem. O material é muito bom, ela é uma fadadinha atrás, bem confortável. E o vidro também, o vidro de 4 milímetros, né? Um vidro muito bom, temperado. E a montagem dela foi bem fácil, ela chegou na caixa, desmontada. Sempre vem desmontado, né? Às vezes. E a montagem foi bem fácil. Eu e meu noivo montou rapidinho. Não foi muito difícil. Essa parte da cadeira, do pé da cadeira, eu achei bem reforçado também, né? Essa parte de aço, ela veio bem reforçadinha. Tem os negocinhos aqui pra não riscar o piso, né? Umas tampinhas embaixo. E quando eu comprei, paguei R$1.410 no dia que eu comprei. E também aqui embaixo do tampo, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas ele é de madeira, né? Tem uma camada grossa de madeira aqui. É MDP com MDF, né? O pé, ele é parafusado aqui, né? Na madeira. E a medida dela, fechada, a mesa fechada, que pega de uma cadeira a outra, eu medi da 1,16m. A medida dela. E o tampão, ele é 1,40m, né? 1,40m por 90 daí. Então, gente, eu fiquei bem satisfeita. Gostei bastante da mesa. Eu fiquei com um pouco de medo pelo tamanho, né? Com medo de não ficar muito apertado na cozinha. Minha cozinha, ela ficou um espaço livre pra colocar a mesa aqui de 3m a 2,40m, né? 3 por 2,40m. E ficou perfeito pra mim o espaço. Não achei que ficou apertado. Ficou bem certinho. A mesa, ela ficou bem centralizada, né? Na cozinha. Mas eu gostei bastante. Então é isso, gente. Eu gostei bastante do meu jogo de jantar da Asso Nobre. Se vocês estavam com dúvidas, espero que eu tenha esclarecido. E se você gostou do meu vídeo, curta ele, se inscreve no canal, que eu sempre vou estar trazendo vídeos novos. Então, até a próxima, gente!